Bem-vindo ao Herói de Hoje, o canal que conta a história do seu personagem favorito. Eu sou Jonathan Maia, e hoje, você será conhecer a origem de Johnny Blaze, o motoqueiro fantasma. O motoqueiro fantasma surgiu pela primeira vez na revista Marvel Spotlight nº 5, onde foi contada sua história de origem. Johnny Blaze era o filho de um motociclista de circo que morreu em um trágico acidente de carro. Com a morte de seu pai, Johnny foi adotado pelo dono do circo, um homem chamado Crash Simpson. Dessa forma, Johnny foi incentivado a também se tornar um motociclista e seguir os passos de seu pai. Um dia, Johnny estava andando de moto, quando ela acidentalmente começou a pegar fogo. Johnny tenta controlá-la para proteger a sua família, e a afasta deles. Preocupada, a sua mãe adotiva foi até o seu encontro, quando a moto acabou explodindo e a matando. Cinco anos depois, Crash Simpson descobre que possuía um câncer em estado terminal. Com medo de perder outro ente querido e sem formas de conseguir salvá-lo, o nosso anti-herói decide recorrer à Arte das Trevas. Johnny invoca o vilão Mephisto e vende a sua alma para ele, pedindo para que a entidade, em troca, retirasse o câncer de seu pai, salvando a sua vida. Mephisto retira o câncer, mas faz com que Crash morra em um acidente de moto durante um de seus shows. Mais tarde, o vilão aparece e decide recuperar o seu prêmio, a alma de Johnny. A partir desse dia, Johnny foi possuído por um espírito de vingança, se tornando uma caveira com a cabeça flamejante, que andaria pelas noites em busca de punir os malfeitores com uma moto flamejante. Dessa forma, Johnny adota o codinome de motoqueiro fantasma e decide se tornar um anti-herói dotado de poderes sobrenaturais, como a imortalidade, poder de cura, manipulação do fogo e o olhar de penitência, um poder sombrio utilizado para roubar a alma dos malfeitores. Como o motoqueiro fantasma, Johnny lutou de igual para igual com outros heróis da Marvel, como o Doutor Estranho e o Hulk da minissérie Hulk Contra o Mundo. Aparecendo em diversas mídias, o motoqueiro fantasma ganhou versões fora dos quadrinhos, como no filme motoqueiro fantasma de 2007, e no jogo do motoqueiro fantasma para o Playstation 2. Para mais origens de personagens, se inscreva em nosso canal e se torne você também um herói de hoje. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho